Salmo de Ando com a Val, bem-vindo você que está ligadinho aqui no meu canal, esperando sair a melodia do Salmo Responsorial para você estudar. Então roda a vinheta aí, Chiquinho, por favor. Isso mesmo, coisa boa, Salmo bonito e também novidades aqui no meu canal. Quer dizer, não no meu canal, eu estou trazendo para você o seguinte. Gente, vem uma nova proposta também, um canal novo para você. Então, cantora Ana Valkyria, o que vai ter nesse canal? É um novo canal aqui mesmo no YouTube, tá gente? Porque é o seguinte, ah Valkyria, você canta outro tipo de música? Você canta em shows nas comunidades? Você canta em casamento? Você canta, o pessoal que está me perguntando lá no Instagram, né? Você faz festas também? Sim, você faz à noite, no barzinho? Eu trabalho, gente. Música é trabalho, né? E sendo de qualidade, é lá que eu estou. Mas como que você faz para ver essas coisas acontecerem? Nesse canal novo meu, aqui nesse canal, aqui neste daqui, Ana Valkyria Oficial, é só sobre músicas litúrgicas, né? Então você tem o Cante Liturgia, você tem o Salmo de Ando. Agora, nesse novo canal que o Chiquinho fez para mim, né? Que a gente está divulgando aqui, são outros tipos de música. Então, se você quer conhecer um outro lado da Ana Valkyria, um outro perfil cantando outros tipos de música, vai lá no meu canal. Tá bom, gente? Se inscreve lá. O Chiquinho está deixando aqui em cima para você o endereço certinho para você ir lá. Tá bom? Se você gostou, você comenta, você curte. Tá ok? Agora, voltando então aqui para o nosso Salmo de Ando com a Val. 24º domingo do tempo, como lindíssimo esse Salmo. Vou agora levantar-me, volto à casa de meu pai, né? Volto à casa do meu pai, o Salmo 50, Salmo 51. Como que está esse cântico? Tranquilo, gente? Tem três estrofes apenas, não tem flexa, está bem tranquilinho. A melodia da semana passada, né? Vou agora levantar-me e volto à casa do meu pai, em Fá maior. Vem comigo, vamos lá. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Só assembleia. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. A primeira estrofe, só o salmista. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado, e apaguei completamente a minha culpa. Assembleia. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Segundo estrofe. Cria em mim um coração que seja puro, dá-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso sangue do Espírito. Assembleia. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Terceira e última estrofe. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Assembleia. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Você está conseguindo cantar? Então agora eu vou cantar inteirinho para você o som, tá certo? Vamos lá. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apaguei completamente a minha culpa. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Cria em mim um coração que seja tu, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Abre meus lábios, ó Senhor, para eu cantar e minha boca anunciará vosso louvor. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Não desprezeis de um coração arrependido. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Gostou? Se inscreve aqui no canal, é rapidinho, tá bom? Compartilha com seus amigos, gente, para que eu possa continuar fazendo esse canal para você com muito carinho, com muito amor, tá ok? Por quê? Porque à medida que vai crescendo o canal, o YouTube vai vendo que tem pessoas que estão vendo esses vídeos. E o próprio YouTube vai distribuindo para as pessoas, para as outras pessoas mais, que não têm acesso, que não conseguem aprender a cantar o Salmo. E aprende aqui com a Val, tá bom? Então eu evangelizo e você evangeliza também. Tá certo, gente? Obrigada pelo seu carinho, deixa aí seus comentários, deixa o seu like, ativa o sininho e visita lá o meu novo canal, Cantora Ana Valquia. Beijos da Val, tchau! São momentos de graça e luz, o momento se estende, pra envolver os que aqui acorrem, leva amor aonde está urgente, são momentos de graça e luz, o amor...